Bom, Nicolás Maduro continua consolidando a ditadura que ele seguiu de Hugo Chávez, que ele herdou de Hugo Chávez. E agora está ficando cada vez mais brutal. Então muitas pessoas já perderam a vida nas manifestações que estão acontecendo desde a eleição por toda a Venezuela. Muitas pessoas estão presas, adversários políticos presos ou exilados, né? Asilados, até melhor dizendo, porque foram para embaixadas como a da Argentina, que está cercada. Pelos criminosos de Nicolás Maduro. Então a situação, assim, realmente muito tensa e grave e ele não vai entregar o poder. Nenhum ditador entrega o poder por meio do voto, por meio da democracia. Não tem como. Então o Nicolás Maduro, ele apenas está usando da falsa democracia para se consolidar ainda mais no poder. Dizendo que tem um pleito, né? Que ele foi eleito, que ele teve a maioria. Uma pequena maioria, né? Como é a tática que funciona, né? É 50, 51%. No máximo 52% para dar aquele ar de que foi concorrido, mas venceu, mas não passa de uma grande fraude. Então o Nicolás Maduro roubando a democracia venezuelana na cara dura. E o mundo está vendo. Ele chegou até a desafiar o próprio Elon Musk para a briga. Isso mesmo. Ele está bravo com o Elon Musk por causa da liberdade na Rede X. A Rede X na Venezuela tem sido usada ali para as notícias em tempo real, em marcar as manifestações, as pessoas saberem a verdade, né? As atas também foram divulgadas por lá, logo de cara também. Então ele está querendo bloquear a Rede X, querendo bloquear o YouTube, né? Os influencers venezuelanos que estão fazendo vídeo e falando para as pessoas no YouTube que ele quer censurar porque estão falando a verdade, o que ele fez, tá certo? Tem uma mulher, que é a Maria Corina Machado, junto com Edmundo, que está enfrentando este ditador. E eles correm um sério risco agora de ir para a cadeia, no mínimo. O chefe do partido dela já foi sequestrado pelo regime de Nicolás Maduro e está sendo torturado. Para poder admitir, eles querem que ele admita que ele fez um ataque hacker contra o sistema eleitoral e que a narrativa é essa, de que eles fizeram influenciar o sistema eleitoral e roubaram para eles a eleição. E não ao contrário, né? Mas esse é o modus operandi dos vermelhos. Dê um like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, que é muito importante, tá gente? Bem, o Leonardo Lopes fez até um tweet lá, um post muito interessante, que ele faz aqui o que aconteceu na Venezuela rapidinho. Eu queria ler para vocês aqui, ó. É o Leonardo 1 Lopes. É 1 Ops, né? Ela venceu as primárias, a Maria Corina Machado, da oposição, com 93% dos votos. Mas Maduro deu um jeito de impedir que ela concorresse. Então ela indicou outra mulher, que foi impedida de se registrar. Ela, então, indicou Edmundo, temporariamente, até definir um novo nome para concorrer contra Maduro. Então veja, todos que se levantavam, Maduro usou a justiça para proibir, porque está tudo dominado, para proibir que concorresse. E agora o Maduro está fazendo o quê? Ele está ganhando tempo para falsificar atas de votação, né? Os boletins de votação e, assim, apresentar como prova. E aonde ele vai apresentar? Para a justiça, para a Suprema Corte venezuelana, que está completamente dominada por ele. Para que a Suprema Corte, a justiça, pegue e fale, ó, não, aqui está aprovado. Realmente, você venceu. Aí ele vai falar, tá vendo? A justiça disse, a justiça é imparcial. Mas está tudo comandado por ele. Tanto é que todo candidato que apareceu para concorrer contra ele, veja, acabou sendo impedido até mesmo de se registrar, de concorrer, tá? Só que aí foi a jogada. A Maria Corina fez um jogo de xadrez, literalmente. Indicou temporariamente o Edmundo. Mas aí o que aconteceu? Maduro já tinha prendido 72 pessoas da oposição. E todo mundo que ganhava alguma notoriedade, ele dava um jeito de impedir de concorrer. Ficando só nomes desconhecidos ou aliados. E Edmundo era um nome totalmente desconhecido. Maduro ficou esperando o nome o quê? Oficial. Ó, então Edmundo vai ser só provisório. Era o que Maria tinha prometido. Só que no último dia de registro, a Maria Corina surpreendeu e oficializou Edmundo como candidato. Além disto, ela saiu em campanha pelo país todo, botando a cara a tapa, sem medo, enquanto protegia Edmundo de eventuais perseguições da polícia, exército ou a milícia de Maduro. No dia da votação, ela insistiu para que todo mundo votasse em peso. Maduro fechou fronteiras, impediu observadores internacionais, botou milícia e exército para impedir eleitores da oposição de votarem. Mas eles eram muito. A Maria Corina fez diversos apelos para pegarem as atas, os boletins de votação de cada sessão eleitoral, assim que elas fossem liberadas. E com isso, ela conseguiu 73% das atas. Até o CNE, que é o que comanda as eleições por lá, que é dominado pelo Maduro também, o órgão que faz a contagem de votos, parar de divulgar as atas e impedir a oposição de acompanhar a contagem de votos. O CNE anunciou Maduro como vencedor e a fraude estava confirmada. Mas ela já tinha o que precisava em mãos. Criou um website em menos de 48 horas e subiu tudo para o site, lá onde qualquer cidadão venezuelano consegue entrar com seu título de eleitor e consultar os votos de sua sessão, dando toda a transparência que o CNE não quer dar. A vitória de Edmundo foi tão expressiva que mesmo que Maduro tivesse 100% dos votos, além dos 27% que restavam, das atas, ainda assim o Edmundo sairia vencedor. Então agora o Maduro está fazendo o quê? Perseguindo a mulher, acusando ela que ela está causando terror na Venezuela, né? Que ela é fechada com a CIA, com o Elon Musk. Ele está fazendo toda uma história, assim, porque eles querem acabar com a democracia do país. A democracia só existe se o Maduro for o ditador. Para você ver como esses caras no mundo inteiro deturparam o que é a democracia realmente. Aqui veja um vídeo onde a Maria, sem medo algum, ela vai até os policiais e fala para eles, abaixem suas armas, né? E pergunta, acaso você tem comida na sua casa? Você, né, tem para sua família? Olha só. Não estamos fazendo nada. Vamos em paz. Vamos em paz. Guardias nacionales. Esta lucha é por vocês. Esta lucha é para seus filhos. Suelten as armas. Suelten as armas. Usted sabe. Usted sabe. É isso que estamos fazendo para unir a Venezuela. Para salvar a Venezuela. Ustedes não sabem. Ustedes não sabem. Acaso têm alimentos em suas casas? Acaso têm alimentos nos quarteles? Eu lhe pergunto. Estão bem armados. Estão bem equipados. Como estão suas botas? Como estão demoliciones? Por Deus! Esta lucha é para salvar a Venezuela. E nós precisamos de vocês. Suelten as armas. Então veja, né, um povo que está desarmado, está lutando com paus e pedras contra a guarda, contra a milícia, contra o exército. Porque uma ditadura, ela só consegue permanecer no poder porque tem quem mantenha ela. Normalmente militares, né? Então quando eles tomam os militares, né, comandam tudo ali, acabou, né? Então somente se uma ala ou completamente os militares acabarem se voltando contra ou tiver uma intervenção externa. Esse é o cenário que eu vejo para a Venezuela. Eu não vejo outro cenário de que o povo, né, sabe, vá conseguir realmente tirar ele e tal. Ou vai ser por meio da ala militar, alguma ala ali se revoltando, ou toda ela, ou através de uma intervenção externa, tá certo? Porque o povo está lutando com paus e pedras, literalmente, tá? O site está disponível, né, tem um link completo lá, então a pessoa vem, olha lá, coloca e faz a consulta, né, das atas e consegue ver o voto. E aí o Maduro está tão louco, né, ele está esboçando um cansaço muito grande, ele está sob forte pressão, né, porque agora a coisa ficou muito escancarada. E ele chamou o Elon Musk para briga, literalmente, né, aonde você quiser, a hora que você quiser e tal, né, vai televisionar e tudo. O Elon Musk foi e escreveu, eu aceito. Só que o próprio Elon Musk foi e colocou assim, ele vai desistir, ele vai fugir, né, porque o Maduro não vai, é, não vai querer, né, é lógico. E, então, isso ganhou também uma grande repercussão. É, o Maduro criando vários tipos de factoides, né, de ilusão na televisão para dizer que tem até um conluio. Cia, Elon Musk e todo mundo para derrubar a democracia dele, né, todo mundo quer derrubar a democracia dele. Bom, é, muitas pessoas armadas, funcionários da ditadura de Maduro, né, então são ditadores como ele, porque, como eu disse, só existe uma ditadura quando você tem quem mantenha ela. O ditador sozinho não consegue manter. Então ele precisa de toda uma estrutura militar para isso, armado. Bom, eles estão cercando, está cercado ali já tem uns dias, a Embaixada da Argentina. Por que a Embaixada da Argentina? Porque só lá nessa Embaixada tem seis perseguidos políticos asilados. Isso mesmo, adversários políticos de Maduro estão lá. Então, para você ver a democracia dele, ninguém pode se opor. Quem se opõe vai para a cadeia. E ele agora está querendo um projeto de lei para censurar as redes, né, porque tudo... Eles vão passar no Congresso como se o Congresso fosse livre, como se a Justiça fosse livre. Ele quer uma lei para censurar a rede, para criminalizar, sabe o quê? O crime de ódio na internet. Qual que é o crime de ódio na boca dele? Aquele que vai contra a sua ditadura. E quem duvidar do pleito deste ano, né, quem duvidar das eleições dele também. Ele está querendo até 30 anos de cadeia. Isso mesmo, só para você ter ideia de como que está a coisa. E vai fazendo um paralelo aí, tá? Aqui, né, uma senhora lá, foi testemunha de uma assembleia de voto, né, que foi ratada, né, sequestrada ali completamente pelos lacaios do Nicolás Maduro. E eles vão de moto, tá? Todos usam motos e vão até lá e pegam. O próprio Ivan Kleb tinha compartilhado ali, ó. O partido de oposição, voluntário popular, denunciou que o regime de Maduro está torturando o Fred Superlano, um dos líderes da oposição que foi raptado pela polícia política da ditadura nesta terça. Segundo a denúncia, forças chavistas procuram fazê-lo confessar o falso plano montado por porta-vozes do regime, como o Tarek William Saab. O que é esse cara que também é procurado, né? Esse Saab tinha que estar preso, né? Mas tá lá. O que acontece? Eles querem fazer o cara confessar um plano que eles inventaram. Então eles inventaram que é um ataque hacker, uma manipulação eleitoral está acontecendo, e que, né, ele é um dos arquitetos. Então ele tem que confessar e denunciar a Maria e o Edmundo, né? Aqui é um vídeo de cortar realmente o coração, em que mostra um venezuelano falando, né, sobre a situação da Venezuela. Presta atenção. Todos os dias me despierto na manhã pensando, Deus meu, que vou comer no meio-dia, que vou comer na noite. Já basta! Já basta porque somos venezolanos, somos trabalhadores, e somos boas pessoas. Já basta dessa miseria, Mara Corina, de que minha mãe tem uma pensão pobre. Por favor, senhores, já basta, Mara Corina. Te queremos, te queremos, Mara Corina. Já basta. Bom, são gerações que estão sofrendo, né? Então a geração atual sofre com a escolha da geração que passou, e que muitos continuam aí, ao escolherem Hugo Chávez, ao acreditarem que o socialismo é bom, ele é bonzinho. Você pode votar para colocar eles no poder, mas você não pode votar para tirá-los do poder. Essa é a realidade, tá? Então aqui é um momento em que a ditadura do Maduro, ele sequestra o líder, né, um dos líderes da oposição, olha lá. Simplesmente eles chegam encapuzados, chegam em carros, colocam as pessoas adentro e somem com as pessoas. É assim que funciona, né, um regime autoritário, tá? A OEA também confirmou a fraude no processo eleitoral da Venezuela. Então soltou a mão de Maduro a OEA, tá? Então só para você já ver como que está a coisa para o Maduro. É por isso que ele está muito preocupado dessa vez. Também o que tem acontecido, grupos de criminosos, tá? Também não estão com o Maduro mais, né? Esses grupos, essas, vamos dizer, essas gangues, né, e tal. E eles estão fazendo vídeos, né, e ameaçando o Maduro e todos aqueles que estão junto com ele. Então a Venezuela já pode se dizer de um conflito civil que está em andamento. Bom, para a gente finalizar, o PT não decepciona. O PT reconhece vitória de Maduro e cita jornada democrática e soberana. Isso mesmo. Então o partido de Lula pede que o presidente da Venezuela, reeleito, então chama de presidente e diz que foi reeleito, continue o diálogo com a oposição, né? Que diálogo? Tá tendo algum diálogo ou prisões e ameaças? É isso que ocorre. Mas o que esperar? Então é o que eu falo. Você conhece alguém pelas ideias que ela apoia. Muitas vezes eles tentam esconder o quê? As pessoas acabam caindo no canto da sereia, né, pelas coisas bonitinhas que ficam dizendo não, porque eu quero ajudar o pobre, eu quero salvar o pobre, eu quero te dar alimento, eu quero te dar isso e aquilo. E só vem esse lado. Mas quando aparece esse tipo de situação, fazem vistas grossas. Porque é esse tipo de situação que define quem eles são. Porque num momento crucial como esse, onde o mundo está vendo, até mesmo aliados anteriores, estão vendo e falando, caramba, passou dos limites. Mesmo assim, eles não largam a mão e dão apoio. Chamam que foi reeleito, que todo mundo tá vendo que não foi. As atas estão aí já pra provar que ele não foi reeleito. Já pode bater o martelo, que é uma fraude, um roubo. Mas mesmo assim, eles estão dizendo, presidente e reeleito. Não é presidente e nem reeleito. É um ditador. É um narcoditador. É isso que Maduro é, tá certo? Então ele está fazendo de tudo pra continuar no poder. Eu quero terminar o vídeo com esta senhora de 80 anos, que está nas ruas da Venezuela, protestando e lutando. E ela é perguntada, por que que você tá? Escuta só, tenta entender. Eu sei que é no idioma deles, né, mas acho que dá pra entender. Preste atenção aqui, ó. Senhora, que edad tiene? Ah, 80 anos. 80 anos, tiene? Ah, ah, ah. E que está fazendo na calle agora? Ah, defendendo a Venezuela. Eu não me puedo cair em minha casa. Pero está, hace dois minutos, isto estava repleto de policia, se chegar a lacrimógena. Claro, e me caiu, mas já me passou o ardor. É forte o ardor que põe. Não lhe dá medo sair com... Não, não, não tenho medo. Eu tenho com este regime, porque isto não é um governo, isto é um regime. O que lhe diz a sua família? Que me diz que tenha cuidado, que eu não tenho edad pra isso. Não, para defender a Venezuela, até que me muera, tendrei idade. Tendrei idade, porque eu saco força. Eu estou assim até as 10 horas da manhã. Senhora, que edad tiene? Ah, 80 anos. 80 anos, tiene? Então, olha só, em 80 anos, o cara pergunta se ela tem medo. Ela diz que não tem medo. E que vai ficar nem que preciso for, né, perder até a vida. Pela Venezuela. E ela diz, eu tenho medo deste governo, que não é um governo, é um regime. É o que ela diz ali. O outro rapaz, se eu coloquei o vídeo, ele fala, nós não temos comida. Não sei o que eu vou almoçar, não sei o que eu vou jantar. É sempre isso. Então, ele defende ali a Maria Corina, né, que está dando a cara a tapa e arriscando a vida dela pra mudar os rumos da Venezuela. Então, algumas nações já estão reconhecendo oficialmente o Edmundo como presidente da Venezuela, né, mas isso não vai adiantar muita coisa, né. Isso pode adiantar pra dar a força necessária, né, pavimentar o caminho, por exemplo, pra uma intervenção estrangeira. Que é o que eu acredito que vai acontecer, não sei se agora, mas em algum momento futuro. Pode ser em breve ou pode demorar muito. Porque, não querendo desanimar a força do povo venezuelano de lutar, tá uma coisa, assim, fantástica, sabe? Mas, infelizmente, também acontecem o quê? Nisso tudo, vidas sendo perdidas, né? Mas, por eles só, sozinhos, eu acho que vai ser muito difícil. Tem que clamar muito a Deus, ter muita força, e contar com ajuda pra conseguir reverter o que está em curso na Venezuela. E o Maduro consolidando cada vez mais a sua ditadura. Mas deixa a sua opinião, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, tá bom? Pra você não perder os próximos vídeos. E, se você não sabe, eu tenho uma escola de negócios digitais hoje. Você clicando no primeiro link aqui na descrição, ou escaneando o QR Code que está na tela um pouquinho antes aqui, quando eu estou no quadrinho, você vai direto pro meu WhatsApp. E ali, eu converso com você, já começo a te ensinar como é que você pode trabalhar direto da sua casa, através do seu computador, através do seu celular, ou em qualquer lugar do mundo. E ganhando até mesmo em dólar, tá bom? Então, clica no primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.